Ah, escute, Chaves, por um acaso você não viu por aqui o Satanás? Quem? O Satanás, o meu cãozinho. Esse é o nome do seu cãozinho? Sim, você não viu? Não, não está na sua casa? Não, eu não encontro. Que tal se você for procurar aí na rua, hein? Eu? Sim, você, eu vou te dar. Não, não, agora não posso porque o seu Madruga me disse ontem pra vir fazer um favor hoje bem cedo. Pois está bem, eu vou procurar Satanás. Satanás!